1 Samuel, capítulo 17 Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 45 Israel vivia em estado de guerra contra os Filisteus. Já não bastasse esta constante pressão, surgiu dentre os Filisteus uma arma secreta, que, revelado diante dos oponentes, causou grande espanto e alvoroço. Aquela gigantesca máquina humana e o seu desafio fez Saul perceber que estava diante de uma batalha vencida. Era só uma questão de tempo para que o exército dos Filisteus avançasse e tornasse aquele vale o símbolo de sua vitória. Por quarenta dias, Israel ouvia os insultos de Golias e a zombaria dos inimigos diante da covardia que os abatia e os debilitava. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor não permitiria que a insensatez e a dura serviço de Saul eliminasse da terra o povo que elegera como a ascendência do verdadeiro rei. Davi não foi ungido apenas para ocupar o lugar do primeiro monarca de Israel, mas para erguer na terra um monumento ao verdadeiro Deus que jamais seria esquecido. Desprezado por seus irmãos e ignorado por seu povo, sua vitoriosa atuação ilustrava a vida daquele que seria conhecido como filho de Davi. Até ali, diante de Saul, Davi era apenas o tocador de harpa que acalmava os seus sentidos, mas tendo visto o cumprimento de sua fama, forte e valente, homem de guerra. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18 Sua curiosidade foi aguçada. Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Na vitória de Davi sobre Golias, no vale de Elá, posso ouvir no tangir da harpa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4 Saúl tentou vestir Davi de sua armadura e enviá-lo à batalha, com suas armas falíveis, mas Davi tirou aquilo de sobre si e foi à peleja, vestido com os trajes que lhe ensinaram as mais preciosas lições de confiança, coragem e obediência. Não há figura que, de forma mais fiel, represente a Deus diante do seu povo do que a figura de um pastor. Ao cuidar das necessidades básicas das ovelhas, ao conduzi-las em segurança e em não deixá-las à própria sorte, mesmo pondo em risco a própria vida, Davi adquiriu força moral e espiritual que nem cinco gigantes poderiam abalar. Amados, um dia, Jesus enfrentou o maior dos gigantes por causa de nós, a morte. Não fosse o seu sacrifício, o vale da sombra da morte seria o nosso fim. Todavia, ele se levantou de madrugada, deixou as ovelhas aos cuidados do Senhor e partiu, como Deus lhe ordenara, e chegou a esta terra envolta em um grande conflito. E diante de um povo incrédulo, sua missão foi questionada. Por que desceste aqui? Mas como nosso bom pastor, tomou seu cajado na mão e, com fé e oração, não desistiu de provar a todo mundo que o Senhor salva. Muito em breve, o inimigo cairá derrotado com o rosto em terra e Jesus esmagará a sua cabeça de uma vez por todas. Gênesis, capítulo 3, versículo 15 O herói dos filisteus foi morto para não mais viver. O nosso herói foi morto, mas venceu a morte para que tenhamos vida e vida em abundância. João, capítulo 10, versículo 10 Permita que o Cristo ressuscitado seja o pastor de sua vida e, certamente, ele estará com você no vale deste mundo escuro, até que ele lhe leve para habitar na casa do Senhor para todos sempre. Salmo 23, versículo 6 Vigiemos e oremos Um feliz sábado, ovelhinhas de Jesus Rosana Garcia Barros Amém